Filhão, hoje a gente vai brincar na piscina, filho! Papai, eu saí! Você acertou o salto! Isso não é, agora! Tenta mais uma vez, filho. Sobe lá no telhado e tenta dar um salto enorme até chegar aqui dentro da piscina. Papai, você sabe fazer churrasco? Churrasquinho? Ah, eu até que sei, filho. Eu tenho as manhas do churrasco, até que não é tão difícil, sabe? É só você chegar aqui e fazer assim. E daí você vem e você consegue fazer essa palha... Eu explodi tudo, cara! Você é um ignorante, volta aqui! Filho, eu tô preso, eu não sei nadar, filho. Eu não sei nadar, me ajuda! Eu vou te ajudar, papai, peraí! Me ajuda, filho! Me ajuda, filho! Me ajuda, filho! Papai, 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 papai! Sobe, mamãe, sobe! Você tá fazendo um fogo! Pelo Teteia, eu tô vivo, filhote! E agora eu vou dar um mergulhão mais incrível que eu já dei. Se você também adora piscina, pessoal, vire membro do nosso canal! É verdade! Tô sabendo como eu vou acabar! Agora eu quero que você dê um pulo ali de cima do telhado e consiga acertar dentro da piscina, certo? Igual eu fiz! Não, eu consegui! Tu é muito lixo, filho! Olha aí, olha aí, ó! Desafio da piscina! Sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui! Eu duvido você fazer isso daqui, ó! O quê? Não, do vizinho! Uhul! Yeah! Nossa, na piscina do vizinho vai ser osso! Vai ser foda! Vai, tenta! Uhul! Nossa, filho, ó! A vizinha é a mulher Hulk! Por que que ela tá aqui? Ai, mamãe aranha! Eu tava com tanta saudade de você! Mas o que vocês estão fazendo no meu quintal? Sai daqui, seu tarado! Que isso? Eu só tava pulando na sua piscina, sua lacraia! Por que que você tá enchendo a porcaria do meu saco, hein? Eu tava aqui tranquila, ouvindo meu funk pesado! Ai, você chegou com essa? Sai daqui, seu nojento! Eu vou botar o meu batidão! É, trata-me no seu truco! Vou fazer o que eu vou estar dentro! Para sair aqui, ela vai ter que perder! Que horrível! Ah! Não! Eu não se jogou na água! Uhul! Nossa, filho, que coisa horrível! Essa música, eu odeio! Agora vamos pular para outra piscina para ver se... Outro vezinho que a gente encontra! Cadê o outro piscina? Ali, ali, tem outra piscina lá, tá vendo? Lá na frente, ó! Acho que daqui eu consigo girar! Ai! Pera aí, pera aí! Ai, tá aí dentro! Pera aí, pera aí, pera aí! Uhul! Uou! Uhul! Turanço! Chufolha, papai! Chufolha! Olha, filho! A gente tem aqui uma fonte! Essa é a casa do Dudu! Do Dudu! O Dudu é aquilo, né, filho? Tratamento sem massagem! Toma! Morre, Duende Verde! Toma! Eu te odeio, Duende Verde! Toma, Duende Verde! Agora vamos pular para a piscina, papai! Duende Verde é meu arco inimigo, pessoal! Beleza! Marpa! Uma lá embaixo, lá! Cadê? Nossa, essa vai ser incrível! Essa vai ser incrível! Uhul! Ah! Impossível, filho! É muito longe! Eu vou ver se eu consigo, papai! Quase, filhote! Quase! Fiquei na modinha agora! Eu tô falando de quem será! Uhul! Tá fruto de alguma coisa! Uhul! Eita! Eita, papai! Ela tá brava! Quanta saúde, hein! Tudo bem? Como é que você tá? Olha, filho! Ela tem aqui várias coisas, ó! Sozinha! É! É, filho! Vamos para a casa do vizinho ali agora! Uhul! Cadê você? Ai! Nossa senhora! Quem será que mora nessa casa aqui, filho? Nosso desafio das casas! Parece que essa casa aqui... Será que é do Luciano Huck ou do Reng? Ah! É do... Dominique Toredo! Dominique Toredo! Família! Ele merece ter também de qualidade aqui, ó! Família! Família! Ele só sabe falar família, filho! Mostra pra ele o que é melhor de uma família! Nossa! Dominique Toredo! Ele usa essa premissa de família pra roubar gente, matar gente, fazer tudo o que ele quiser! Todo mundo sai achando que ele tá certo ainda, hein, filho? Ele é tão manipulador quanto o Pablo Marçal! Agora bora pra outra piscina! Como se a família não justificasse assassinatos! E é! Uhul! Uoooo! Ah, muito longe! Olha, filho! Aquelas ali são as duas mulheres que eu tava interessado do Tinder! Mas a de cima... Pode fumar! A de cima é a fumante, eu quero a outra! Vem! Fica a dica, pessoal! Quando vocês forem adultos, não façam essa palhaçada! É uma coisa muito nojenta! Seja lá o que for, é horrível! Não fume, ok? Não fume! E se seu pai fumar, fala pra ele que ele é um bosta! E fala pra ele parar com isso! E sua mãe também! Agora, vamos ver aqui o que essa moça tá fazendo! Ai, eu tô com medo! Eu tô com medo! A minha piscina tá muito gelada! Filho, o que é que é isso na sua mão? Não! Não! Filho, é minha namorada! Ah! Não! Ah, vai ter que achar outra! Ela era minha mulher, filho! Era! Não fumei, eu fumava também! Ela fumava? Então, onde é que a gente vai agora, filho? A próxima é a piscina do lado aqui, ó! Uau! Aqui, ela vai com salto ainda! Gente, esse é o melhor desafio de piscina que eu já vi no YouTube! YouTube! Uau! YouTube! Aí, ó! Vamos ver se você chega nessa! Cadê você? Tô aqui na micro piscina! Ó! 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 Ai! Quem é que mora nessa casa aqui, hein? Coringa! Ih, ele ficou bravo! É o Coringa, filho! É o Coringa! Chega, né, papai? Aham! Pera aí, deixa eu só dar um... Tratamento de bandida! Aí, Coringa, é tratamento VIP pra você, morô? Tá, mas o Toretto também, papai! O Toretto já foi! Pessoal! Muito obrigado por terem assistido nossa incrível aventura até aqui! Eu amo todos vocês! Nossos vídeos são muito divertidos pra família se divertir e brincar! E aí, beijinhos, pessoal! Toretto e lembro! Beijinhos do Spider! Até a próxima, família! Feliz aniversário pra você que tá assistindo! Você que você faz aniversário hoje! Tchau! Caraca, moleque doideiro! Parece que hoje o Bebe Aranha vai jogar o Raider da Patrulha Canina numa piscina cheia de tubarro! Será que ele vai conseguir sobreviver? Fica no vídeo até o final pra conferir! E, por favor, se inscreve no canal Breaking Games! Eu vou jogar o Bebe Aranha! Olha, filho! O novo carro que o papai te deu! O papai comprou! Amarelo! Eu vou jogar o carro! Não! Olha o que eu tenho que jogar o carro! E vocês não são capazes de ser melhor que eu com essa chimbica velha que vocês chamam de veículo! Não, 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 não! Bebe, ele tá pedindo! Sobe da moto! Feche do papai! A gente vai pegar esses... Perseguição! Pegue ele, pegue ele! Eu vou correr! 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 Ai! Ai! Não! Quase que eu bati minha contramão! Uou! O carro não é assim, filho! Alguma coisa deve estar passando com ele! Otário! Calma! Ele puxou! Tchau! Nossa! Caraca, isso parece que foi programado! Isso já está furando a minha opinião, né? Toma essa! Acaba com ele! Acaba com ele! Acaba com ele! Tira! Tira! Toma, toma, toma! Toma lá ainda! Sebe o pezinho, tirou! Eu já sei o que eu vou fazer com ele! Olha aqui! Pronto, filho! Agora a gente vai desaparar ele e descobrir por que ele ficou assim! Olha só! Olha só! Calma, calma! O que você vai procurar? O que você vai procurar? Eu já sei o que a gente pode ter a resposta pra gente! Ai, sai e o rebelde! Ai, sai e o rebelde! Vamos! Se não, papai! Eu tô achando que eles vão se dar mal! Filho, filho, filho! A gente encontrou os cachorros! Não, 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 não! O Ryder tá com os cachorros já! Aí, seus cachorrinhos de meia tigela! Eu vou levar vocês pro lugar que vocês vão adorar! Sabe pra onde? Pra Venezuela! Não, a gente não pode fechar! Vamos devorar vocês pra se alimentar porque não tem alimento! Toma! Ai, você não vai morrer isso pro cachorro não, tá maluco! Não, eu vou proteger eles e você não vai acertar eles! Você acha mesmo que vai conseguir proteger os cachorros? Com certeza! Ai, que amadura, rapaz! Toma! O que você tá batendo com ele, filho? Toma, cachorro! Toma! Toma pra comer! Toma pra comer! Toma pra comer! Eu não sei o que tá acontecendo com ele, mas eu tive uma ideia! O Duende Verde tem uma piscina cheia de tubarões! E é onde a gente vai jogar aquele maluquinho! Mas primeiro, pra atrair ele, a gente vai ter que conseguir o quadriciclo do Ryder pra ele ir atrás e cair nos tubarões! Com toda a certeza! Vamos pegar o quadriciclo dele que eu sei onde que está! Sim! Não, não, não! Pera aí! Calma aí! Você tá assistindo o vídeo até aqui ainda! Não deixou o like e nem se inscrever no canal Brick Games? Cara do céu! Você não sabe o que tá perdendo! Se inscreve aí embaixo porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco! Filho! Você chegou! Graças a Deus! Olha só! Cuidado pra não cair na piscina que tá cheio de tubarões! Pera aí! Deixa eu pegar no rabo dele aqui! Ah! Não, não, não! Filho! Tem que sair! Como é que... Ah! Cai! Ah! O que ele me pegou? Filho! Filho! Isso, filho! Olha só! Uau! Olha, você quer ver o que o papai vai fazer? Papai vai fazer uma coisa que você nunca deve fazer! Vê! Ate que o telefone enquanto isso, que o papai tá fazendo! Pepe Aarena devolveu pro meu quadricício o safado! Filho! Você tá vendo, papai? Sim, papai. O papai ama fazer isso daqui. Arriscar a vida dele. Olha só. Tá bom. Deixa o papai descer. Agora, pronto. O papai vai... Agora a gente tem que esperar o Ryder vir pegar o quadriciclo dele. Vamos, desconte, desconte, desconte. Eu coloquei um rastreador no meu quadriciclo. E parece que... Ah, ele está aqui. Olha, a piscina. Você tá assistindo, Alade? Eu não aguentei isso. Não era pra te derrubar agora. Mas você acabou cair. O filho vem, 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 vem. Acabou. Onde vai? Vai, vai. Ele virou tubarão. Comida de tubarão. É mesmo. Ele pode voltar do bem. Porque a gente acabou de jogar ele na piscina de tubarões. E quem sabe ele aprendeu a lição. Cadê? É. Agora faz todo sentido a gente acabar com tubarão. Vamos tirar ele da parriga dele. Pronto. Pronto. Toma! Toma! Tira! É. Oh, oh. Eu fui embolido, mas eles me enganaram. E agora eu estou aqui, seus desfassados. Ele não ficou do bem dele. Não, 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 não. Obrigada, obrigada. Tá tudo bem, já. Tá tudo bem? Graças, Aladeira. Desculpa. Eu ia ter que pegar o meu amansa louco. Obrigada, Aladeira. Agora deixa eu te mostrar mais coisa. Olha aqui. Olha aqui. Diga não à violência. Diga não às explosões. Diga não ao Raider e a sua atua. Nossa, eu estou morrendo de fome e eu já comi um monte de coisa. E aí, bebê? Preparei esse banquete pra você, papai. Beijo especial. Hum, yummy, yummy. Está uma delícia. Come tudo, come tudo, papai. Come tudo. Muito bom. Ele mal espera por esperar que vai te dar o botão de barriga. Tô de barriga. Ai, não. Bebe, agora você botou. Você botou. Ai, você botou. Comida de cachorro. Que nojo, papai. Brada, eu caguei. Que nojo. Eu vou dar para ele aqui, cagão. Volta aqui, bebê-aranha. Isso tudo é culpa sua. Ele veio para subir. Não vai mexer. Nunca vai mexer. Me derreta. Eu vou te levar para o seu barão. Que nojo, filho. Eu estou peidando a rodo. Ah, papai, não, não, não. Não vai me perseguir, não. Que eu não vou te dar cura. Eu vou te pegar porque eu preciso de uma vacina que é a cura da peido rira. Ah, 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 caraca, lês. Mano, vai fora. Não. Papai, me espera. Ixi, seu carro explodiu por causa do peido. Toque-se. Ah, toma. Peito, ah, meu carro vai explodir. Vai explodir. Vai explodir. Não. Corre. Sim, papai, demora. Pessoal, vai deixando o seu jatinho e vai se inscrever no canal. Que nojo, papai. Filho, calma aí, calma aí, filha. Eu tenho que... Um minuto, aqui. Um minutinho, um minutinho, filho. Que nojo! Ele está pensando arroto. Ai, papai, para de fazer cocô aqui fora. Grabo! Que peito horrível, olha quanta merda no ventilador, papai. Eu caguei para fora da privada, filho, escorreu tudo. Que nojo! Não limpa a sua bunda, papai. Meu Deus, filho do ouvido. Pessoal, esse é um dos vídeos mais mangentos do meu canal. Filho? Ele está fazendo, não quer deixar... Deixa eu limpar, papai. Isso foi a coisa mais cringe que já aconteceu em toda a minha vida. Toma essa bebê-aranha! Não, vai despedir o meu carro de bumbum! Porque carros são perigosos, os matos são muito mais seguros. Não, não tem nem um dos meninos. Não tem um dos meninos, papai. Eu vou para a praia, vou para a praia, vou para a praia. Não, o tabarão vai comer o seu pingo! Não vai em nada! Sai da frente, alternativo hipster! Não, não tem um dos meninos. Não, não tem um dos meninos. Eu não sou perigo doento! Ai, que nojo! Isso aqui passou, que botou comida de cachorro na minha ração. Ai, na sua ração! Comida de cachorro na minha alimento. É, alimento sagrado! Você não me acompanha nessa velocidade, né, bebê-aranha? Quero só saber onde andar. Já até me perdeu! Eu estou indo para a praia! Eu passei pelo buraquinho e dormiu! Passei por cima aqui embaixo com a minha foto! Não, pera aí! Calma aí, você está assistindo o vídeo até aqui e ainda não deixou o like? E nem se inscrever no canal Brick Games? Cara do céu, você não sabe o que está perdendo. Se inscreve aí embaixo, porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora, vamos voltar para esse vídeo louco! Relaxa, mas eu não vou te achar! Eu estou vendo um pontinho preto lá no céu! O que é um pontinho vermelho no meio do céu azul? É o Spider! Cheguei, Spider-Man! Pesareto! Olha só! E quem está vendo que os tubarões estão no pio? E teremos que ir até lá! Para ver o tubarão? Sim! Eu preciso encaixar algum caminhão dentro do meu tubarão, pegar tubarão e botar dentro do meu caminhão para eu poder levar lá para o frigorífico e ficar rico! Caminhão, não, não, não! Caminhãozão! Caminhão gigantão! Caminhão boladão! Caminhão boladadoso! Caminhão gigantão! Caminhão gigantão é escandaloso! Clicaится! Não! Não! Clica! Abre para a queda! Ah, não! Qual lixo de bebe-haranha? Pronto, o caminhão já está lá, preparado para adentrar cheio de tubarões dentro dele, filho. Papai, a ração está correndo. A ração de tubarão. Eu nunca mais vi você soltar cocô pela puta, papai. Ah, que nojo! Ai, filho, que vídeo nojento. Você está bem afrouxado, papai. Será que se eu comer esse hot dog eu vou ficar mais ou menos joelhado? Papai, ele quer te bater, ele quer te bater. Ah, papai, eu errei um roto. Aqui, filho, aqui, filho. Cadê os tubarões? Papai, ah, tem sete lá, papai. Mas é a mágica burguesa. Caracolos. Eu sei, entende de burguesinha, papai. Não, eu só posso. Ah, vem. Pronto, papai. Os tubarões estão lá. Pega, Lélia. Faz cocô neles, papai. Ela quer ajuda, papai. Ela quer ajuda. Ai, que dá pra lá. Uau! Nossa! Essa navinha já era. Ah, vai cair do meu barco aqui, papai. Cai aqui. Papai, papai. Sobe! 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 Papai, é que eu guardo aqui. Olha, papai. Meu Deus, papai, cuidado. Você vai virar comida de pato de tubarão. Ah! O papai tá fazendo cocô nos paparões. Papai! Você tá cagando nos paparões? Olha quanto cocô! Não caguei neles, filho. É mojo. Olha, eu vou mergulhar. Olha quanto cocô do papai. Não, papai, volta aqui, não. Não me deixa com o papai. Agora eu vou fugir. Vou deixar você tubarãozado e cagado. Ah, quer saber? Eu vou correr atrás de você. Não pode ser. Não, você sempre está de parco. Ah! Não tem outro. Esse vermelho da casa está em mim. Papai, quanto cocô! É pra você não saber com qual que eu estou. Você tá cagando o parco, papai. Cadê você? Ah, olha. Ai, cadê? Que pato estranho? Você tá fazendo de ponta, cadê? É difícil não andar aqui. Ah! Ah! Não tem um. Não tem um. Olha só do parco. Papai tá cagando o parco. Cagou um helicóptero também. Uhul! Filho, olha o que tá acontecendo nesse ato. Papai, tá cantando a festa? Sim, filho. Parece que você tá numa festa. Tem umas garotas de biquíni ali dentro. E elas me chamaram com o convite da lista VIP pra participar. Só porque eu sou famoso e rico. E eu sou o Homem-Aranha. Papai, eu tenho mais de biquíni azul. Outra rosa e outra rosa. Eu tenho uma preta. Gente, pode deixar o seu joinha no vídeo e se inscreve no canal. Eu acho que, como eu não sou um resente, eu não vou fazer vídeo com essas garotas de biquíni. Vamos ignorá-las e vamos brincar. Não! Tá, filho. Vamos descer aqui. Nossa! Olha. A gente tá meio desinteressado. A gente vai ter que fazer parkour em cima desses barcos até chegar a hora. Tomando cuidado pra não bater em um tubarão. Ah! Ah, papai! Daí eu tô com um sepente, óbio! Vem comigo aqui! Uou! Ah! 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 Esse barco, esse barco vai ser super divertido! Uhul! Olha, mas esse aí! Muitos barcos nós temos que enfrentar! Muitos! Ah! Obrigado pro tubarão! Ah! O tubarão vai te pegar, né? Bum, bum, bum! Ah, aqui! Ah, meu Deus! Para onde fica, papai! Agora eu não tenho uma ideia! Ah, papai! Uhul! Ah, papai! Yeah! Não precisa fazer parkour! Uhul! Ai, 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 ai! Papai, deixa eu até aí! Papai, deixa eu até aí! Ah! Nossa, filho! Esse fez uma manobra radical de barco também! olha, o que ele quer fez, papai? O que ele quer fazer? O que ele quer? Agora que eu tenho um, já... Um, já um! Não! Um... Umviecículo! Ué! Gente, eu tô muito achando que essa praia tem algum mistério super de errado! Porque no início do vídeo eu vi que tinha um tubarão falando alguma coisa muito malvada que ele ia dominar o mundo! Colocina o tubarão, mas a ratinha vai dominar o mundo, explica pra mim Filho, o tubarão rei, ele é aquele super vilão e ele consegue controlar todos os tubarões desse ano E ele manda todos os tubarões caçar a gente A gente não pode deixar isso acontecer, a gente tem que fazer picadinho dele, colocar nesse círculo e ele fritar numa frigideira Eu tive uma ideia, pra pra mim o tubarão rei, nós vivemos até o açougue Pegamos umas vacas e trazemos pra ele Mas pra que você vai pegar a vaca lá no açougue se a gente pode pegar aqui na praia? Chegamos filho, olha ali pra esse caminho de ferro, tá de guarda Papai, ele pegou um caminhão cheio de vaca A gente vai ter que roubar esse caminho de vaca do homem de ferro Eu acho que eu posso distrair ele enquanto você vai por trás e rouba o caminhão Papai, eu vou tentar passar por aqui, papai Vou dar um pulo e... Cai filho Nossa, tem que fazer diferente Opa, oi meu amigão Tony Stark, como é que você tá, cara, tranquilo? Oi, Ana, eu tô de boa, cara E você, que nem aquele teu filho que tá sentando tio Ah, não, meu filho não veio hoje não, cara Eu tô tranquilo aqui, a gente só tá precisando de algumas vacas Você não tem como emprestar pra gente, não? Ah, é claro, cara, pode espelhar o carro aqui atrás Tá liberado! Ah, vai lá no carro! Vambora! Ah, papai! Vai no meio da zoar, cara! Tá na frente dela, vambora! Ah, é claro, mentira, vai lá! Papai, será que essa zoa que eu vou me vomitar? Eu acho que vaca não vomita não, filho Eu acho que eu não caio daqui não, filho, eu tô bem aqui não, filha! Ah, papai! As vacas estão chumbadas ali, né, filho? Tchau, trouxa! Ah, eu te rodo na praia! Alguém se vê na praia, filhão! Estamos aqui na praia, filho, com as vacas Eu já te encontrei, yeah! Entendeu, rapaz? Agora, olha só, filho Agora, a gente vai ter que pegar esse carro Olha, filho! Olha ali, filho! Ali, ali, ali Agora, eu vou te ver o carro da casa Agora que você não queira fazer isso, né, filha? Não, eu que quero fazer isso, é Pessoal, criança, não pode te dirigir Não, não vai me tirar do avô, antes nem é que quero Filha, você não pode dirigir, é uma criança Aí, eu vou me dar a chave, eu vou me dar a chave Toma Ah, papai! Vamos olhar lá, vê que os tubarões estão lá Pessoal, pula, deixa eu ver Cadê o tubarão? Chama assim, tubarão, te amo, falcão! Chama, tchim, tchim! Chama, filha! Chama, filho! Isso, você deu muito mal, criança bendita! Vou jogar, calma aí, vou jogar as vacas Traga pra me salvar! Não! Nossa! Deu longe! Pai, papai! Pai, papai! Meu Deus, tá ali! Não é possível! É, papai! Aqui! Traga, filha! Vem pro fundo, vem pro fundo! E aqui no fundo, aí não te pega! Vem, vem, vem! Vem com o papai, vem! Vem com o papai! Vem com o papai! Vem com a pedra, vem com a pedra! Vamos analisar! Epa! Hoje é dia do parkour! Parkour, parkour pela mesa! Dia do parkour, dia do parkour! Pai! Ai, meu Deus do céu! Tô batendo na cabeça, não tô bom no parkour ainda não! Ainda bem que o Brick não me viu! Quantos tomarões? Será que eu consigo fazer um parkour aqui? É muito perigoso se eu andasse aqui! Aiii! Ai, meu Deus do céu! Ele só me molha! Ele só me molha! Ele só me molha! Ai! Caramba! Eu tenho que ajudar! Charra! Ai! Alguém me ajude! Aaaaa! Calma, garoto! O aranha! Uaaaah! Eita! Calma! Calma! Ahhhhh! Ai, droga, perdi o aranha móvel. Galera, o Homem-Aranha está escutando uma criancinha pedindo socorro no mar. Então a gente vai ter que tentar salvá-la. Então vamos indo. Eu preciso de um barco. Ei, moça, Sky, Sky, Sky. Por favor, me presta o barco do Zuma para eu poder tentar salvar essa criança que está pedindo socorro, por favor. Ai, tudo bem, pode pegar, vai lá. Valeu, Sky, obrigado. Beleza, aqui, sobe o Homem-Aranha. Vai, 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 beleza. Uau, esse barco é muito legal. É o barco do Zuma do Par... Uau, é o mega do Homem-Aranha. Ai, que medo. É melhor eu fugir daqui. Que doiteira, galera. Nossa Senhora. Ai, quantos tubarões. Eu tenho medo de tubarões. Como é que eu vou salvar a criancinha desses tubarões? Eu vou ter que pular no mar. Nossa, tem muitos tubarões aqui. Parece que é a família dos tubarões. Olha, tem isso aqui. Nossa, eles vão me atacar. Ainda bem que eu sou disfarçado de Homem-Aranha. Eles ficam com medo de mim. Agora, cadê você, moleque? Caramba, eu tenho que salvar a criança que está em abuso aqui. Ei, quer que eu ajude você, tubarão? Eu estou ouvindo uns barulhos estranhos. Com certeza, deve ser a criança. Ai, caramba. Garoto, foi muito bom te comer. O que aconteceu? Galera, o que será que está acontecendo aqui? Eu estou escutando um tubarão falando com alguém que comeu a criança. Será que ele acabou de devorá-la? Garoto, foi muito bom te comer. Nossa, é o Megalodon Homem-Aranha. Ai, meu Deus do céu. Ai, eu estou nadando de ponta cabeça. Não, que loucura. É o Megalodon Homem-Aranha. Ai, que loucura. Será que ele... O que foi? Cadê esse Homem-Aranha que eu não estou enxergando nada? Eu acho que não foi o Megalodon Homem-Aranha que comeu ele. Eu acho que foi um tubarão normal. Não é possível que... Aê, Homem-Aranha. Ai, caraca, olha isso. Eu vou seguir você. Ele está indo atrás de mim. O Megalodon Homem-Aranha. Eu não pensei que isso iria acontecer. A gente tem que procurar o tubarão que comeu o Steve. Não, o Steve vai estar... Foi eu que comi o garoto. Eu não vi. Ai, meu Deus do céu. Vou te pegar. Ai, que louco, que louco. Ai, caraca. Volta aqui. Eu já estou ficando sem ar. Eu vou ter que dar uma respirada lá em cima. Vai, sobe, Homem-Aranha. Sobe, sobe, sobe. Nossa. Tá. Será que foi esse tubarão aqui que comeu o Steve? Eu tenho que fugir desse Megalodon. Ah, garoto. Eu quero comer outro Homem-Aranha. Eu tenho que fugir disso. Cadê meu barco? Cadê meu barco? Vou ter que voltar para o barco. É aqui, Homem-Aranha. Nossa, que borda. Que loucura, galera. Vocês estão vendo isso, né? Um Megalodon Homem-Aranha super incrível aqui atrás da gente. E muito assustador, pessoal. Mas eu tenho certeza que não foi esse Megalodon que comeu o Steve. Eu acho que foi um tubarão mesmo, sabe? Um tubarão tigre. Agora nós temos que... Calma aí. Eu não estou conseguindo subir nesse lugar. Mas nós temos que procurar algum tubarão tigre por aqui que tenha comido o Steve. Isso vai ser bem complicado de encontrar, já que, sei lá, o mar é gigante, né? Mas eu tenho certeza que eu, Homem-Aranha, vou conseguir. Caramba, tá. Agora eu só preciso ir para o lugar certo. Deixa eu ver. Tá, ali estava muita aglomeração. Talvez o tubarão tigre certo esteja um pouco mais longe. Hum... Estranho que eu não consigo voltar ao meu barco. Parece que ele está quebrado agora. Ai! Cai na água. Beleza. Opa, tem um peixinho aqui. Peixinho. Será que... Nossa, galera, foi muito incrível. Nós temos encontrado o Megalodon, o Homem-Aranha. Merece muito o like de vocês e a inscrição. Não! Ele voltou! Não! Voltei, Homem-Aranha. Pelo amor de Deus, sai dessa água. A água chata, né? Não, não. Eu não vou sair dessa água, Megalodon. Eu tenho que procurar o meu amigo Steve. Olha quanto tubarão, filhos. Ataquem todos. Não! Eu vou pro fundo, eu vou pro fundo, eu vou pro fundo. Talvez o Steve esteja na barriga do tubarão tigre aqui no fundo. Ai, caramba, que louco, que louco. Homem-Aranha, você não vai entender que fui eu que engoliu ele. Não foi você que engoliu ele. Eu tenho certeza que não foi. Foi um tubarão tigre. Agora eu tenho que fugir de você, seu Megalodon Homem-Aranha. Você não acredita que eu sou um tubarão tigre transformado em Megalodon Homem-Aranha? Não é não, Homem-Aranha. Josi, eu quero te comer também. Ai, papito, que delícia. Vou usar, vou usar mostarda dos mares. Eu não consigo, Mary Jane. Cadê você, Mary Jane? Eu que me ajuda. Ai, meu Deus. Cadê seu Megalodon Homem-Aranha? Já achei. Agora você vai ser engolido pelo tubarão. Estou mais profundo, meu Deus do céu, estou te extraindo. Eu tenho mais de 7 metros. Tu vai ver que é bom pra tosse. Eu vou pegar, vem cá. A gente vai se ligar de você no final dessa aventura. Vamos lá. Quero só... Steve, cadê você? Ah, agora você achou o Steve. E eu vou engolir você também. Não, não, não. Eu achei, galera. Você, calma, você não é. Você que engoliu o Steve. Ai, meu irmão estava aqui enchendo seu saco. O Megalodon Homem-Aranha. Não, o Megalodon Homem-Aranha é irmão do tubarão. Comeu o Steve. Por isso que ele estava falando que foi ele que estava comigo. Nossa, ele tem uma cauda muito assustadora. Ei, tubarão, toma aqui. Volta aqui. Ah, nunca me pega. Eu sou o rei dos mares. O voador holandês. Cospe o Steve. Cospe ele. Você vai ver, eu vou cuspir. Eu vou cuspir dentes em você. Ai, que loucura. Tá, galera. Eu vou tentar sair da água pra ver se ele vai me seguindo. E quem sabe a gente vai tentar matar ele. Porque pra quem não sabe, tubarões vivem somente dentro da água. Então, quando ele tirar ele da água, ele vai com certeza ficar sem ar. E vai acabar prejudicado. Ai, tá aqui atrás da gente. Volta aqui, seu garoto. Vou te comer. Vou te comer. Vou te comer. Ai, que loucura. Esse tubarão tigretão. Escuta aqui. Vai, vai, vai. Escuta aqui. Volta aqui, garoto. Tô chegando, tô chegando. Vem, tubarãozinho. Vem atrás do miré. Vem, menino. Ah, você foi pra terra. Isso é roubo. Vem pra terra, seu otário. Vem, o que é bom pra tó, esse tubarão maldito? Tá gostando. Galera, o tubarão tentou sair da água. Eu ia descer o coelho, mano. Ele ficou de um abraço. Tá vendo, tubarãozinho? Que delícia. Toma. Tá bom. Opa. Ele tá virando, galera. Ele tá virando. Ele tá se virando. Ele tá se arrumando na terra. Ferrou, ferrou, ferrou. Ele tá... Ai! Meu Deus. Ele tá se arrumando, galera. Ele tá se arrumando ali. Nossa. Tá encerrado. Ah, o tubarãozinho. Ele tá se arrumando no meio da terra. Que loucura. Ih, o tubarãozinho. Tá bonitinho, hein, cara. Deu tadinho tomando um sozinho, né? Fazer uma parada aqui. Fazer uma parada aqui, ó. Fazer uma parada aqui, ó. Vai ver que é uma parada tosse. Vai ver que é uma parada tosse. Na terra é um ano diferente. Aqui, ó. Na terra é um ano diferente, garota. Ah, atuando diferente. Na terra é um ano de cabeça pra baixo. Yes, baby. Yes, porque eu tenho que... Volto a ser aqui otário, vilão. Tá bom. Ô, tubarão, é o seguinte. Você quer entrar numa... Embarcar numa jornada de aventura aqui na terra comigo? Hum, embarcar eu adoro. Então, vambora. Entra aqui no meu caminhão do Free Fire. Vai ser bem legal quando você entrar, ó. Ô, tubarão. Ih, não vou conseguir entrar, não, hein? Tá bom. Então, eu vou te atacar aqui em cima. Beleza, tubarãozão. Vambora. Ai, meu Deus do céu. Que gostoso andar num carro. Nunca tinha andado num carro, né, tubarão? Não, não, não. Cuidado aí. Eu vou cair, hein? Beleza. Fica tranquilo, cara. Olha só. Eu vou te levar pra conhecer a cidade. E, em troca, você vai me devolver o meu amigo estilo, beleza? Cara, eu vou cagar ele. Não, não vai cair. Ah, garoto, o que é isso? Você é muito pesado, tubarão. Esse caminhão do privado, amor. Ah, meu Deus do céu, eu vou capotar. Calma aí. Olha só, a primeira coisa que a gente vai fazer, tubarão. O que você quer fazer? Onde você quer ir? Quer ir no sapatinho? Isso. Eu quero... Você quer comer pessoas, seu tubarão? Isso, pessoas. Quero comer pessoas. Onde você pode me levar? Você quer devorar garotas? Garotos? Isso. Vênios, idosos, novos? Isso. Isso, principalmente animais também. Uau, que loucura. Tudo bem, senhor tubarão. Eu acho que eu posso te levar para um lugar muito legal. Galera, olha só a trollagem que eu vou fazer com o homem tubarão, galera. Eu vou levar ele para um lugar um tanto, tanto sinistro. Vocês vão dar uma olhada agora, galera. Chega aqui, tubarão. Eu vou te levar para um lugar que você vai adorar muito. Ai, cuidado. Calma, calma. Deixa só, deixa só. Ai, está me enxergando, hein? Está me enxergando. Socorro, 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 socorro. Ai, está pegando fogo, está pegando fogo. Ai, minha bunda. Gostou, seu tubarão? Devolve meu amigo, sim. Devolve, devolve, devolve. Ai, não, não. Me leva para o sapatinho. Ai, droga. Eu vou ter que pegar outro veículo agora. Ai, seu meu tubarão. Vai me deixar aqui. Não, fica calando. Meu tubarão. Eu vou ter que pegar outro veículo agora. Uma...